É hora de dica feminíssima por aqui, e eu quero falar pra vocês hoje de uma empresa que eu apresentei na semana passada aqui no programa, que é o Bistrô Cirilando. Gente, paixão é pouco pela Cirilando. Eu tô apaixonada pelo produto deles. Vocês sabem que a gente costuma colocar aqui no feminíssima marcas e empresas que a gente realmente acredita e consome. E Cirilando já tá fazendo parte da minha vida com aquelas comidinhas com gosto de praia que são maravilhosas, como a violinha empanada que é incrível, a casquinha de siri, entre outros pratos maravilhosos. A Cirilando veio pra ficar mesmo, porque ela trouxe aquele sabor de férias pra nós. Eu me apaixonei pela Cirilando através, graças pela culpa da casquinha de siri, que é maravilhosa. A Cirilando é um bistrô que tem um espaço interno, espaço externo, um deck maravilhoso, perfeito agora pra esses dias que vão entrar de primavera a verão. A gente pode almoçar lá, fazer o lanche, jantar, fazer o happy hour, juntar as amigas, porque o espaço é muito gostoso. Falar em atendimento nem é necessário quando se fala de Cirilando, porque lá a gente tem um atendimento incrível. Eles são super atenciosos e o produto então nem se fala. Novinho, fresquinho. E assim ó, pra quem não quiser ir até o bistrô e comer lá, a gente pode comprar e levar pra casa. Até a finalidade, o objetivo inicial da Cirilando era esse. Ter produtos pra gente poder levar pra casa, congelados, e fazer em casa. Mas, como todo mundo adorou aquele deck, hoje eles recebem no deck também. E vale a visita, é uma dica feminíssima assim, quentíssima pra vocês. E além de pratos com sabor de mar, a gente tem massas especiais, molhos também, sobremesas, enfim. Tem um cardápio completo. Vale a pena chegar ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão, experimentar essas delícias. Eu já tô apaixonada, eu tenho certeza que você também vai.